Olha as imagens da ousadia aqui, põe na tela por favor. Olha lá, o cara sai da casa com a caminhonete e a mulher vai aparecer lá em cima. A ladra, a veia-cona, vai aparecer lá. Olha lá, olha lá, olha lá lá. Ela aparece, ela viu que o cara saiu. Aí ela vai na casa, entra e pouco depois, olha ela saindo ali, olha o que ela carrega debaixo do braço. Aquilo é uma televisão. Ela pegou a TV na casa e ainda usou um endredom da própria casa pra enrolar o aparelho pra ninguém ver. Ousadia pura no meio da tarde, olha isso. 4 e 50, aliás, foi tarde, não, foi de manhã. 10 e 54 da manhã de ontem. Ousadia pura, só que a casa dela caiu pouco tempo depois. E quando a polícia foi ver, ela não tinha furtado só a televisão, não. Dá uma olhada em quanta coisa foi encontrada com a suspeita. Ela já tinha dado um tombo em meio mundo lá em Carmo do Rio Claro. Já tinha furtado pra tudo quanto é lado. É a ladra do Carmo agora aqui no programa. Põe no Cidade. O dono dessa casa em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, sai com a picape da garagem. O momento foi registrado por uma câmera de segurança. Até aí, tudo está aparentemente normal. Mas a situação vai mudar porque um crime está prestes a acontecer. Perceba que essa mulher está parada na calçada, um pouco mais à frente. Ela observa atentamente o melhor momento para agir. Assim que o veículo se distancia, a suspeita caminha na direção da casa. São quase 11 da manhã e a movimentação na área está tranquila. A mulher segue pela calçada, atravessa a rua e observa. Ela analisa atentamente o local e, ao notar que ninguém a observa, dá seguimento na ação e entra tranquilamente no imóvel. Minutos depois, essa outra câmera de segurança mostra a mulher carregando vários objetos em sacolas e mochilas. Repare que, debaixo do braço, ela leva algo embrulhado em um edredom. É uma televisão que havia acabado de ser furtada na casa. Nesse momento, o dono da residência passa de caminhonete pela suspeita na rua, mas não desconfia de nada. A vítima contou para a polícia que saiu para ir ao mercado e, ao voltar para casa, encontrou a residência arrombada. A porta de vidro estava quebrada e os cômodos revirados. O morador, de 51 anos, disse para os militares que sentiu falta da televisão. Diante disso, voltou na rua e abordou a suspeita. Aí sim, ele percebeu que a mulher carregava a TV. O homem, então, pegou o aparelho e chamou a PM. As imagens das câmeras de segurança foram mostradas para a equipe que identificou a criminosa. Ela tem 48 anos e já seria conhecida no meio policial. As informações preliminares ali davam conta que uma indivídua com certas características havia de entrar numa residência e ali furtado alguns bens e uma televisão. Rapidamente, a equipe que estava de plantão compareceu no local e, através de diligência, escolheu algumas informações e, através de circuito de câmeras, identificou e certificou que tratava-se daquela pessoa, já conhecida no meio policial pela prática de diversos furtos. Buscas foram feitas e a suspeita foi encontrada. Com ela, foram recuperados celulares, perfumes, roupas, relógios, ferro de passar, semijóias e bijuterias, além de outros materiais. Os militares informaram que a mulher já foi presa em outras ocorrências, sendo suspeita, inclusive, de cometer mais de 10 furtos no município. Essa autora, ela já é conhecida no meio policial, ela tem diversas passagens pelo crime de furto, bem como pelo tráfico de drogas, associação e, enfim, já é uma conhecida no meio policial. Então, a equipe logrou êxito em localizar e prender a autora, bem como a equipe também conseguiu recuperar não só os materiais que haviam sido subtraídos naquela ocorrência, bem como outros materiais que foram subtraídos em ocorrências anteriores. Ela foi levada para a delegacia junto com os objetos apreendidos. Outras vítimas, não daquele dia de ontem, mas também foram acionadas, reconheceram alguns dos seus pertences e a autora também será responsabilizada pela prática desses demais crimes. Nossa produção entrou em contato com a SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Fomos informados se a mulher está sob custódia no presídio de Alfenas, desde a madrugada desta terça-feira. É uma verdadeira cara de pau, certamente achou que jamais seria descoberta, certamente achou que ia fazer o que quer, ia tocar o terror, furtar para tudo o quanto é lado, que não ia dar nada. E olha o que aconteceu. Um morador, o dono de uma casa, que saiu 10, 15 minutos para ir no supermercado e quando voltou, percebeu que havia sido vítima de um furto, procurou por conta própria ali as imagens, as características e chamou a polícia. Isso foi muito importante, a ação desse homem, a atitude dele de procurar, de se interessar em reaver o bem que ele perdeu, ajudou a polícia a reaver os bens de muita gente que certamente agora vai estar agradecendo, não só a polícia, mas a esse homem também, que foi quem conseguiu ajudar a identificar essa ladra. Como diria o saudoso Luiz Carlos Alborguete, ela é ladra, ela é ladrona e agora está na cadeia.